Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Cara, vocês não sabem a alegria que eu fico assim quando tem quadro novo pra gente trocar ideia, uma nova maneira de passar conteúdo, uma nova maneira da gente conversar, e dessa vez com participação gigante de vocês, né? Principalmente da galera que me acompanha lá no Twitter, o meu arroba tá aqui em cima, ali em cima, ali na diagonal aqui, arroba Marquezine Thiago, sai lá no Twitter, me seguir. A partir desse momento a gente vai ter outras consultas por parte da torcida pra fazer esse tipo de quadro, então se você deseja participar vai ser um prazer ter sua opinião. Deixa o like, se inscreve no canal, porque eu vou explicar agora pra vocês, agradecer a KTO a parceria que eles têm aqui com a gente. E é o seguinte, eu queria teorias, teoria pra 2024. Escrevendo esse post, uma teoria sobre 2024, aí eu escrevi a minha. Christian vai se afirmar como o top 5 melhores meias do futebol brasileiro. E logo embaixo eu comentei, tá liberado viajar. Eu realmente acho que o Christian pode ser um dos 5 melhores meias do futebol brasileiro. Acho que poucos meias no futebol brasileiro são tão pacote completo como o Christian. sabe pressionar bem, é intenso, tem arranque, tem drible, é criativo, tem passe curto, tem passe longo, tem condução. Eu acho que o Christian é um jogadorasso, assim. Eu acho que com a perda do Vitor Roque, cara, é muito pau a pau o Christian, e a pele pra saber quem é o jogador mais talentoso do Atlético. Mas eu acho que, assim, se o Rafael Veiga fizer a temporada que fez nesse ano, e o Christian fizer o recorte que a gente viu no meio do ano, acho que o Christian é melhor que o Veiga, acho que o Christian pode ser melhor que o Ganso, acho que o Rascaeta é um cara que eu tenho um respeito maior. Mas acho que o futuro do Christian é brilhante, e se as lesões não atrapalharem, acho que tem tudo pra voar. Mas agora eu vou ler a teoria de vocês, que me ajudaram. Vários aqui são parceiros do canal, sejam de participar vocalmente, ou de trocar mensagem aqui no chat e tudo mais. E eu queria ler junto com vocês, né, o que vocês mandaram aqui pra gente. E a primeira teoria, cara, que eu trouxe aqui foi do Sandro. Sandro é um parceiraço aqui do canal, já ajudou com o Superchat, enfim. Mandou um abraço pro Sandrão. E ele mandou aqui. Cap vai aumentar o teto salarial pro técnico em 600k. Você falou que podia viajar. Ele já deixou claro que ele acredita que a teoria dele é uma viagem. Eu acho que é uma viagem. Mas eu acho que também é algo que a gente precisa discutir. O seguinte ponto. Em algum momento vai ser necessário. Em algum momento vai ser necessário. Não adianta a gente ter essa perspectiva de Ah, o Atlético vai pagar 120, 180, 200, 250 pro treinador. E se manter competitivo. Porque em algum momento os processos, eles podem ser eficientes. O projeto que o Atlético construiu, ele pode ser eficiente. Mas o mercado, ele tá inflacionando. Querendo ou não, também não gosto. Entendo o Petralha não gostar. Mas acho que... Por exemplo, se surge a oportunidade hoje de trazer um Voivoda por 600 mil. O Atlético deveria desperdiçar essa oportunidade? Pra mim não, tá? Já deixo bem claro que pra mim não. Gabriel Belo, nosso... Podemos dizer assim, nosso novo membro aqui do casting do canal Três Pontos. Junto com essa parceria com a página Getúlio Váias. Sigam a página Getúlio Váias. E ele mandou o seguinte. Pablo vai acabar o ano como titular. Eu acho que isso é um trauma de boa parte da torcida do Atlético, tá? Mas eu também não acho impossível. Porque a gente vai no mercado atrás de um camisa 9. Quem garante que esse mercado, esse camisa 9 vai se adaptar? Quem garante que esse camisa 9 vai chegar e já vai sair marcando gol, já vai assumindo a titularidade? O Pablo, querendo ou não, é um atacante que a gente questiona em vários aspectos. 20 participações em gols na temporada, mais de 34 participações em gols desde que ele chegou no Atlético. É um cara que vai te entregar ali 15, 16, 17 participações em gols na temporada. E, por exemplo, entre Pablo e Babi, acho o Pablo melhor. Entre Pablo e a Rayagada, não preciso nem falar. Entre Pablo e Romulo, não preciso nem falar. A impressão que dá é que o Atlético deixa de competir na temporada quando perde o Pablo. Então, assim, sem o Vitor Roque, essa chance do Pablo assumir de vez o ataque, eu, de verdade, não acho impossível, rapaziada. Agora vamos do Diegão. O Diegão mandou em dose tripla. Diego Machado mandou a primeira. Jader vai voar no Paranaense e brigar por titularidade o resto do ano. O Jader está na lista do Atlético para o Campeonato Paranaense. Uma lista que ainda vai ser mandada para a FPF. Acho total possível em questão de talento, de maturidade. Um jogador que acabou de ter uma experiência internacional. Um jogador que já jogou no profissional do Atlético foi bem. No último Campeonato Estadual que ele joga, ele tem um momento de instabilidade, mas depois se afirma. Então, é uma das minhas grandes esperanças para o Campeonato Paranaense também. Pegar titularidade para o resto do ano, não sei, mas acho que com tranquilidade é uma peça que pode se afirmar na equipe principal. Cristianzinho será convocado pela seleção brasileira. Vai muito daquilo que a gente falou sobre o Cristian ser um jogador muito completo. Não vejo hoje ele encaixando de maneira clara na seleção brasileira. Mas vou trazer uma informação para vocês. O Diniz já veio muitas vezes atrás do Cristian, tá? Então, assim, para um Cristian ser convocado também não é uma grande surpresa absurda, não. E o Skivel será o lateral dos sonhos do Manchester City. O Manchester City que gosta desse tipo de lateral mais construtor, esse lateral que não ocupa corredor. O Skivel faz bem o perfil do futebol europeu, né? O Skivel é um cara de mais construção, de ajudar na primeira zona, de ajudar na construção ali em um primeiro momento. Então, não sei se o Manchester City vai vir atrás, mas é um cara que combina principalmente com esse esquema, que é o 3-4-2-1, que vem sendo feito muito na Europa. O Skivel já teve sondagem, já teve procura de futebol europeu quando ele estava no União. Quem sabe não pega um cantinho ali no futebol europeu, óbvio. Depois de render financeiramente e render tecnicamente para o Atlético, né? Que é a prioridade do jogador de futebol também. Agora foi o Naibrau. Arroba o Naibrau. Eu lhe trouxe uma que eu achei interessante, cara. Pedro Henrique fica, tem uma temporada incrível e decide um grande título para o Cap. Vamos tirar parte do decide um grande título para o Cap? Cara, eu não sei se é tão impossível isso não, velho. Do Pedro Henrique ficar e jogar pra caralho, dar uma resposta muito boa. Todo mundo sabe que o Thiago Heleno está indo para um caminho de mais dúvidas do que certezas. Mas, assim, o Cacá é um zagueiro mais jovem, o Pedro Henrique é um cara que, querendo ou não, tem uma liderança interna muito grande, tem qualidade. Quem sabe esse momento de lesão não foi um momento de maturidade para o Pedro Henrique errar menos. Eu acho que vai ser um bom reforço para a zaga do Atlético, de tudo que a gente vem tendo nessa reta final de temporada. Um Pedro Henrique ali para somar, um Pedro Henrique para contribuir. Então, não sei não. Eu acho que a gente vai desenvolver os jovens jogadores, mas também a gente vai deixar os jogadores que chegam no clube mais experientes, mais prontos, como foi o caso do Nicão. Quem não sabe não é o caso do Pedro Henrique também. O Henrique apenas, tá? É só o Henrique. Se você acha que é mais coisa, é só o Henrique. Mais um que aposta no Esquivel. Esquivel vai virar unanimidade. Quando ele falou isso, me veio muito na cabeça a disputa Esquivel e Fernando, né? O Esquivel vai ser esse cara absoluto na lateral esquerda. Gosto do Fernando. Acho que os dois podem até jogar juntos. Mas, eu acho que a partir do momento que o Fernando estiver à disposição e a gente ver essa concorrência mais clara, eu concordo com o Henrique. Eu acho que o Esquivel ali tem tudo para virar uma unanimidade, sim. O Murilo me leu. Mandou uma que eu até botei na capa. O Lúcio Gonzalez será o novo técnico do cap. Eu não tenho nem muito o que falar. Dois pontos. Enquanto o Alexandre Matos estiver no clube, acho muito improvável que o Lúcio assuma qualquer cargo no Atlético. Mas tem um ponto positivo. Acredito que em algum momento o Lúcio será o técnico do Atlético. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa do Inter, antes que achem que é do Atlético, e eu perguntei sobre o Lúcio. Ela falou, cara, o Lúcio é bonzinho demais para ser treinador. Acho que o Lúcio precisa de mais bagagem, acho que o Lúcio precisa mais de experiência. Mas por tudo que foi construído entre Atlético e Lúcio, e pela capacidade que eu acredito que o Lúcio tenha, eu acho que esse casamento ainda vai acontecer. Eu, porra, boto a mão no fogo que o Lúcio Gonzalez ainda será treinador do Clube Atlético Paranaense. Vamos para a próxima do nosso parceiro Caio Machado, sorriso indo bem no estadual e copinha e tendo minutos. A gente sabe que os jogadores da base vão para a copinha, né? Qualquer eventual destaque, esse jogador vai para os aspirantes e assim assume um papel no principal. Não sei nem se o sorriso vai para a copinha, mas pelos comentários eu vi que é um jogador que desperta muita curiosidade. pela capacidade de jogar fora da área, pelo drible e pela capacidade de fazer gols também. Seria uma subida grande, né? Um crescimento grande ali dentro da estrutura do Atlético ao longo da temporada, mas parece que é um jogador que a torcida gosta muito. Eu gosto bastante, sorriso, parece que tem muitas soluções, inclusive, para finalizar. Vamos ver o que ele consegue entregar nesse momento da temporada que os jogadores da base parecem estar um pouco mais escanteados. Vitor Bueno, melhor da América. Cara, é difícil pensar um jogador que não está na Libertadores como melhor da América, mas eu separei isso aqui também porque eu acho interessante essa perspectiva do Vitor Bueno como referência, né? Acho que em 2023, em muitos momentos, o Vitor Bueno foi sim essa referência. Em muitos momentos, o Vitor Bueno se sentiu confortável sendo essa referência. A gente fala muito a duplas à pele, Christian, para o ano que vem, mas ao que eu acredito e num processo natural de evolução das coisas, acho muito provável a gente não ter o Vitor Bueno titular do Atlético em 2024. Faz uma grande temporada, batida de média distância, batida de dentro da área, uma capacidade muito grande para criar chances. Para mim, em algum momento, o melhor meia do Campeonato Brasileiro. Então, assim, um cenário muito positivo para o Vitor Bueno continuar brilhando com a camisa do Atlético, o quanto ele já vem brilhando, né? Está na reta final, rapaziada. Vou tentar ir mais vapit-vupit. O John Lucas apostou no Atlético campeão da Copa do Brasil, humilhando algum time do eixo em alguns jogos. É, a Copa do Brasil é mais difícil, mas talvez se a gente tiver um pouquinho mais de sorte, né, no sorteio, não pegando um Flamengo na sua melhor fase da temporada, como a gente fez duas temporadas seguidas, quem sabe não pode ser um caminho para a gente, uma possibilidade de briga por título, e até mesmo de título a Copa do Brasil, não acho impossível, não. Canóbio vai aprender a finalizar esse artilheiro do Brasil. Essa eu já acho mais difícil. Eu admito que o Canóbio, ele teve uma evolução muito grande na atual temporada. Eu nem olho para o artilheiro do Brasil, mas se o Canóbio, ele conseguir botar uma maior capacidade de finalização no jogo dele, cara, vai ser incrível, vai virar um jogador de um outro nível. Acho que o Canóbio de 2021-2 para o Canóbio de 2023 já é um jogador de nível diferente. Quem sabe se o Canóbio não bota isso no jogo dele, ele não muda novamente de patamar. Seria bem legal mesmo. E para terminar, Matheus Babi ser artilheiro do Brasileirão, só queria trazer essa para afirmar aqui para vocês que eu gostaria de ter Matheus Babi no elenco do Atlético. É em 2024, no centenário. Acho que pode ser uma peça interessante no ataque, um jogador de característica diferente no comando do ataque do Atlético. Espero que tenham gostado do quadro novo. Semana que vem tem de novo. Conto com vocês. É isso. Valeu. A voz da torcida é a voz de Deus. Responde aqui.